Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não é a game até a data? Não é a game, no vale. 5 tiras e mais um! Ok, vamos lá. Vou te dar um pouco mais 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 outro. 4-4 antes. Não, já é um pouco mais andou. Só um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais. Ah, não! Completamente à direita! Isso não é dura, mas... Extra larga! Sim, extra larga! Completamente à direita! Não se preocupe, não está na água! Não, não está na pina! Não está na pina! Não, não está na pina! Vamos lá! Vamos lá! Nos pinais maior, não está na pina! Não os pinais mais ainda... Não é uma pinais maior! Vai! É uma boa a bola! Os pinais mais... Mas com a ferro, com a ferro. Você está montando? Não, não, eu estou à esquerda, eu estou à esquerda. Ela está à esquerda. Ela está à esquerda. Eu tenho um bom contato. Eu estou à esquerda. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. . 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 Vamos lá. A equidência. Ok. O meu lado não está no arreio. Não. É correto, isso. Acho que ele é um pouco verde, o lac. Um pouco verde. A equidência. 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 ... ... ... ... ... ... ... Eu não sei o que está acontecendo. Vamos lá, vamos lá. E aí, olha!